E como é esse mundo pra você? É uma coisa que você curte demais, você faz por amor, já consegue viver desse meio? Na verdade, tô me acostumando em si, tá ligado? Tô me acostumando em tudo, mas eu amo dançar, amo de coração. E por dançar eu vou até o final, mas com tudo eu tô me acostumando um pouco ainda com esse meio, com esse movimento. E essa parte de gravar os vídeos, hoje já é tudo estúdio, já é tudo organizado, né? Hoje já é tudo organizado. E tuas redes sociais, como é que você se promove? Como é que você divulga seu trabalho? Hoje eu faço tudo através das minhas redes sociais, né? Quando eu não tinha oportunidade, era meio difícil, né? A pessoa dizer, rapaziada, eu tenho um sonho, eu sou diferente, as pessoas nunca abraçavam. E hoje eu tenho uma voz, na verdade, né? Graças aos meus seguidores eu posso desenvolver esse trabalho. Quando você fala que você é diferente, você fala o que do seu peso? Você não tinha oportunidade por isso? É isso, na verdade, muito... Porque muitos não achavam que você era capaz. É, não acreditava, não acreditava. Então isso foi um empecilho no início? Muito. Era muito forte mesmo isso. Você escutou muitas? Muitas coisas. Qual foi o mais difícil pra você? Na verdade, se eu for contar por muitas, eu não vou ter dedos pra contar. Mas a que mais me chocou? A que mais me chocou... Rapaz... Foi quando disseram que eu nunca ia conseguir ser dançarino por causa do meu peso. E foi pessoas que andavam comigo assim, disse, meu irmão, desiste disso, meu irmão. Tu nunca vai conseguir, tu vai isso pra quê? Calma, calma que vai dar certo. O que mais dói é porque as pessoas mais próximas, né? É verdade. Mas o sabor da conquista não tem preço, né? É verdade. Você conseguir provar que você consegue fazer o que você quiser na sua vida. Só basta querer. Só basta querer e não ter medo de tentar. É verdade. Independente de tudo. E você hoje estuda, vive só do seu trabalho, da internet? Hoje eu vivo da internet. No momento eu não trabalho não, mas eu estudo. Tá estudando o quê? Eu ainda sou o segundo ano, ainda. Tá entendendo? No caso do ensino médio. É isso. Ensino médio. Aí tuas redes sociais hoje é o quê? É Instagram? Instagram e TikTok. É Instagram e TikTok. Mas sempre dançando ou com alguns outros conteúdos? Sempre dançando e agora... Eu soube agora que você tá migrando pra parte da digital influencer. Isso, isso mesmo. Tem gente que tá me lapidando, tá comigo no fechamento e tá me ajudando aí nessa nova fase aí. Bacana. E voltando um pouquinho a esses teus vídeos. Hoje você é um cara que já faz os vídeos na espontaneidade? Ou você já programa um pouquinho? Não, hoje eu vou fazer isso, hoje eu vou fazer aquilo? Não, na verdade, muitas vezes a gente sempre tem vontade de postar uma foto. Um vídeo no feed, um vídeo de um minuto, às vezes um rei, ou uma vontade de postar um TikTok no Instagram. Sempre dá essas vontades de postar, tá ligado? Mas você planeja antes ou você faz por impulso? Antes, né? Antes a gente sempre planeja. Você faz o roteiro. É. Isso. Tudo antes pra poder ser postado. Então já virou profissional, olha aí, bom caminho. E hoje outros artistas lhe chamam pra fazer clipes ou tem uma parada? Hoje, no momento, eu dei uma parada de fazer clipes, certo? Mas sempre tem oportunidades, né?